E aí, seu taldeiro, como é que tá as coisas? Ah, mas vão me chamar, eu tô aqui, hein? Mas vão me chamar, eu tô aqui pra cantar Mas vão te chamar, eu tô aí Calma, senão você acorda com a presença E aqui o cara aí no barco tem criança Você não vê que eu não tentava me abrigar Quero entender por que você não se acalma Só chega em tarde, eu tô de um carro E aí, seu taldeiro, como é que tá frio? E aí, seu taldeiro, como é que demorou Não tinha como eu te ligar Quando eu tenho quem te carregou no seu lar Se você está desconfinada E aí, essa tá manjada em São Paulo Eu tô no sacanagem Não sei pra quem me jogar, se beber Uma voada de ser, não aceita a canção Tem que saber que eu fiquei com você E aí, seu taldeiro, como é que eu fiquei com você E aí, seu taldeiro, como é que eu fiquei com você Só você A voz que é assim, ó Calma, senão você acorda com a presença Calma, senão você acorda com a presença Calma, senão vocêCA, SANET, ACTU inspiration E aí, seu taldeiro, como é que eu posso Lá, seu taldeiro, como é que eu fui com você E aí, seuängen Não sei pra que Dois casais, aê Pra quem não tá ali, né, pra que essa pena Será? É mesmo, né? Tem isso que eu tiro Tem que saber Que eu fiquei com você Te escolhi pra viver Ao seu favor Vamos cantar Só você Tem que saber Que eu fiquei Agora eu fiquei com você Eteramente nos meus planos Só você Eteramente nos meus planos Sejam bem-vindos ao meu votinho O meu papo de católica Ação educada Eteramente nos meus planos